Olá pessoal, tudo bem? E a gente está com um retorno de pós-transmante capilar com apenas seis meses de resultado, né? No caso dele, ele tinha uma alopecia, um tipo de calvície grau 3 para 4, né? Grau 3 porque ele não perdia somente a entrada, né? Ele perdeu bastante volume aqui no meio, né? E a região da coroa também. A região que mais te incomodava era aqui, não? Sim, sim, mas a parte, isso, a frente era... incomodava bastante, né? Ah, legal. Era muito grande já. Era o que fez o número 1 para fazer o transplante capilar. Foi, foi o número 1, com certeza. E como é que foi esse processo, assim, de querer fazer o transplante capilar? Foi uma coisa que estava planejando faz um ano? Como contei para isso? Ah, faz um tempo. Desde quando eu ouvi falar, ainda acho que era do processo antigo, né? Que cortava lá, exatamente. Aí, meio cismado na época, por conta da recuperação, tudo. Aí eu ouvi falar no doutor aqui que tinha um outro procedimento, que era mais tranquilo, que era de fio a fio. E aí eu tomei coragem. Então fazia mais de 5 anos já? Já fazia mais de 5 anos, exatamente. Bem mais. E o medo que você tinha, então, talvez era por causa da dor? É a dor, porque era um corte, né? Que tirava um fio ali atrás, ficava uma cicatriz a princípio, né? E aí, depois que eu comecei a seguir o doutor nas páginas lá, eu vi que era bem tranquilo o procedimento. Acreditei e vim tirar a dúvida, né? Não, legal. E você tinha algum outro receio, assim? Não, receio não, assim. Como me incomodava e eu vi que tinha evoluído bastante o procedimento, principalmente o que o doutor segue aí de fazer, de como faz, né? Pra mim ficou... Falei, tomei coragem mesmo. Falei, agora eu vou dessa vez. E o processo da recuperação, você teve algum problema, assim, no decorrer? Olha, doutor, eu falei com algumas pessoas que, inclusive, falaram assim, ah, eu senti um pouquinho de dor, não que fez aqui o procedimento, né? O que eu tinha, até um pouquinho antes, tinha segurado um pouco, mas o meu processo em si foi muito tranquilo. Nada de dor, nem durante o procedimento, nem posterior, nada, assim. Foi bem... Você tinha algum colega que tinha queixa de dor, é isso? Isso, mas no procedimento mais antigo, é. Agora, nesse que eu fiz aqui, eu, sinceramente, eu não senti nada, nada mesmo, assim. Bem tranquilo. E o que o pessoal te conta, assim, os amigos, familiares, assim, o que... Nossa, é, é até estranho, porque, assim, no primeiro e segundo mês, você já vê uma diferença grande, né? Mas depois, agora, por exemplo, quem me viu antes, falou, o que aconteceu com o seu cabelo, o que você tomou? Eu falei, não, eu não tomei, eu fiz um procedimento, né? Mas o pessoal gostou demais. Mas os familiares, então, nem se fala, né? Esposa, mãe, meu irmão, tá todo mundo muito satisfeito com o resultado. Sem falar, eu que muito mais ainda, né? Eu muito mais satisfeito. A autoestima aumenta bastante, lá em cima, bastante. E é claro que o resultado do transplante capilar é um conjunto de fatores, né? Acaba sendo, ele tem uma área doadora boa, né? Uma espessura boa. E é claro que também a clínica que vai fazer o transplante capilar, que é o que comanda, acaba sendo, não somente a quantidade, mas também a qualidade da colocação. Ele ainda não tava no resultado final, mas eu diria que, assim, ele tá com 70% do resultado. A gente procura também colocar no YouTube, no Instagram, a gente também costuma colocar, assim, pessoas com cabelo fino, né? O resultado é diferente com a mesma quantidade. A gente procura postar casos diversos, porque tem resultados diferentes, né? Mas a qualidade, o padrão, ele sempre se mantém. A proporção do quanto cobre, isso vai variar de pessoa pra pessoa. Aí, por isso que, em alguns casos, a gente vai retirar pelo de barba pra aumentar a densidade, no caso dele foi fio de cabelo só, né? E a questão do crescimento aqui, ele ainda não tá no crescimento total, ou seja, tem aqueles 30% restantes ainda pra acontecer, né? E aí, espero que tenha gostado bastante da experiência. Nossa, fantástico. A gente agradece mais uma vez a sua preferência. Eu que agradeço, inclusive, o atendimento de todo mundo aqui da clínica também é sensacional. Isso aí, eu acho que conta muito, desde o início do procedimento, quando eu liguei pra fazer, pra me informar, da consulta com o doutor, desde o início até o final, inclusive o pós também, que é bem importante, né? Sim. Bem legal. A gente procura acompanhar o seu tratamento, seja quem puder vir presencial, é melhor, mas a gente atende muita gente de outros estados, de outros países, que às vezes não conseguem fazer o acompanhamento, mas a gente tá sempre dando um suporte, né? Tem muita clínica que às vezes só faz o transplante e tchau. Aí, às vezes, não quer nem saber de você, né? Eu já ouvi muitos pacientes ter um pouco desse tipo de lato, mas a gente tenta tratar tanto de uma forma identificamentosa, tanto de um injetado, pra aumentar mais aí no resultado. É, mais satisfação 100%. Obrigado, meu. Obrigado. Eu que agradeço. Aí, não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Grande abraço, até a próxima.